Recentemente, pesquisadores do Centro Espacial Alemão confirmaram a descoberta de micro-organismos vivos na parte exterior da Estação Espacial Internacional. Somado a isso, cientistas descobriram que é possível que amostras de DNA sobrevivam a viagens espaciais de curta duração no exterior de um foguete. A descoberta foi feita através de um experimento em que os pesquisadores resolveram colocar DNA na parte exterior e interior de um foguete, para saber os efeitos que a exposição ao espaço poderiam causar. Surpreendentemente, quando o foguete retornou, o DNA que se manteve preso do lado de fora estava ainda ativo e funcional. Essa descoberta abriu margem para uma discussão. Estaria os humanos contaminando o universo com vida? Essa é uma possibilidade real, já que se micro-organismos forem jogados no espaço, podem eventualmente colonizar outros corpos celestes. Vale deixar claro que a pesquisa foi realizada com DNA sem código genético. Esse tipo de DNA é encontrado normalmente em bactérias. Ainda assim, apesar disso, é uma grande descoberta. Sabemos que o planeta Terra pode ter tido a vida trazida a bordo de cometas. E neste caso, essa contaminação funcionaria da mesma forma. Cada vez que uma sonda, tripulada ou não, pousa em algum lugar, pode deixar naquele corpo celeste vida terrestre, que eventualmente pode semear a vida naquele local. Infelizmente, para visualizar o resultado dessa contaminação, teremos que esperar milhões, talvez bilhões de anos. Mesmo assim, é uma possibilidade interessante, que ao mesmo tempo pode ser perigosa. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.